Vou receber a Márcia Europeia e já te vejo. Vamos lá então, tudo bom? Seja bem-vinda. Nossa consultora holística. Hoje teremos Búzios. Gosto tanto. O pessoal de casa enviou pra gente as perguntas pra você fazer esse atendimento ao vivo pra eles. Eu gostei do ambiente, tá? Gostou? Nós gostamos também. Vamos então colocar já na tela a primeira perguntinha? Vamos lá. Pergunta da Carolina Dias. Outro dia eu acordei na madrugada, sentindo o cheiro de rosas pelo quarto. Eu cheguei a abrir a janela pra ver se vinha de fora. O que isso significa? Pode ter relação com o meu recente divórcio? Olha, vamos ver o que acontece na vida dela. Vamos ver. Não, na realidade, Carolina, o problema da Carolina não é isso. Ela tá com problema com ancestralidade e ela precisa ser direcionada a qualquer religião. Por quê? Ela tá tendo alguns avisos por sonhos, ela tá tendo avisos por cheiro e isso é bom ela ter um segmento religioso pra direcionar você. Mas isso não é uma notícia negativa. É só simplesmente pra ela se cuidar. Esse cheiro de rosas tá pedindo pra que você tenha um segmento religioso, que você se cuide, que você olhe pra você. Esse momento que você tá passando hoje, Carolina, é pra você olhar pra você, mulher. Então, nesse momento, cuide da espiritualidade, né? Da espiritualidade e dela, como pessoa. Porque ela é uma mulher linda. maravilhoso. Próxima pergunta é da Angelica Ribeiro. Ela gostaria de saber se a filha dela... Não, se minha filha e eu vamos nos reconciliar. Uau! Vamos ver. Angelica. Ela tem um gênio forte, Angelica. Ela tem um gênio muito forte, então vamos lá. Vai demorar um pouquinho, mas você vai conseguir se reconciliar. Vou falar pra você, toma uns banhozinhos de anis estrelado pra trazer paz, equilíbrio, pra suas palavras não machucar a sua filha, que às vezes, porque a Angelica, ela é direta. Então, às vezes, quando você é direto, então o que acontece? Você fica como... Você acaba magoando a pessoa. E a Angelica, ela é muito direta. Às vezes, nem todo mundo gosta de que, ah, vai acontecer isso, ou não quero, enfim. Mas, muda um pouquinho também seu jeito, a forma de falar, sabe? Olhe um pouquinho mais pra sua filha, que ela, nesse momento, está precisando de você. Então, mude a estratégia, né? Sim. Mas se mantém aperto. Próxima pergunta, da Roseni Leutino. Meu aniversário é domingo, eu gostaria de saber como será meu novo ciclo. Abraços a todos, gratidão sempre. Que linda. Então, vamos lá, Roseni. E feliz aniversário pra você. Feliz aniversário. E ela é uma mulher que tem uma energia maravilhosa, uma mulher disposta. Vamos lá. Roseni, você entra num ciclo. Esse ciclo é um ciclo de felicidade. É um ciclo de beleza pra ela também. Ela também vai estar se encontrando como mulher. A energia dela está pra ela. Então, tudo que você almejar e colocar pra ela, o que ela almejar pra ela e colocar pra ela, ela vai conseguir. Então, nesse ciclo novo da vida dela, falta ela se estabilizar financeiramente. Então, ela pega a dica daqui a pouco, que nós vamos passar da simpatia, que ela vai amar. Ótimo. Então, aguardem, que daqui a pouquinho tem essa dica. Ai, final de semana prolongado chegando. Bora descansar, né? E seguimos aqui com as perguntas. Você é de casa na torcida pra que hoje seja o seu dia, né? Vamos lá. Vamos lá ver a pergunta da Patrícia Ribeiro Leite. Me sinto profundamente cansada da minha vida e com um vazio enorme. Como sair disso? Você pode me dar uma orientação? Vamos lá. Vamos. Patrícia Ribeiro, o que você vai fazer hoje? Colocar uma fitinha vermelha no braço esquerdo, vai tomar banho de arueira, vai usar uma turmalina negra. Até trouxe as pedras pra vocês saberem. Aí vocês podem olhar aqui a pedra, usa uma turmalina negra no peito, no pulso. Você pode usar pra tirar. O que acontece hoje? Ela tá com energia baixa, então ela acredita que a vida dela tá parada. Sua vida não tá parada, sua energia é maravilhosa. Vamos tirar essas energias pequenas que estão ao seu redor e você vai me amar. Então faça isso, siga essas dicas. Vai, segue as dicas, que ela vai me amar e eu já falo meu panetone. Próxima pergunta é da Juliana Aparecida Toquete Nascimento. Márcia, por favor me escolhe. Chegou seu dia, Juliana. Estou trabalhando por conta na confeitaria e quero saber se vai dar certo. Beijos, amo mulheres. Muito obrigada, viu, pelo carinho. Que linda. Juliana, vamos ver. Juliana, vamos usar. Uma excelente notícia pra você. Vai dar certo. Você vai ter algumas coisinhas no caminho, no seu percurso. Porém, você tem tudo para ter a sua empresa. Você tá no melhor caminho da tua vida. Não lembre-se da gente, né? De mandar nossos docinhos. Sim, sim. Mande docinhos. E boa sorte pra você. Boa sorte. Próxima pergunta. Luciara de Oliveira Rodrigues. Gostaria de saber se vou conseguir um emprego ainda este ano. Qual banho e simpatia eu devo fazer pra conseguir esse emprego? Olha, a Luciara tá... A pergunta dela pode ajudar muitas pessoas também, né? E a pergunta dela... Ela tá no dia perfeito porque eu trouxe essa simpatia. Vamos ver agora. Vamos. Vamos. Vamos lá. Luciara, essa simpatia que eu vou te ensinar agora, por incrível que pareça, caiu pra ela e pra milhões de pessoas, serve pra você. Mas antes de eu começar a falar desta simpatia, eu vou te dar uma dica muito importante. A maioria das mulheres que eu vi aqui hoje, elas têm nove. E se você vê um ciclo de mulheres que estão passando por dificuldades financeiras, estão se reconhecendo. Então, pra todas as mulheres do nove, eu vou deixar uma dica hoje bem importante. Cuide do seu lado espiritual, indiferente da religião, indiferente do segmento. Mas todas elas e todas as energias podem fazer essa simpatia aqui, que eu amo, que é uma simpatia muito simples e que todos devem ter em casa. Vocês podem fazer num vaso, numa planta, que são uma taça, moedas, um imã que tá aqui dentro e aí eu coloco perita e citrino, que são as pedras do dinheiro, dos caminhos abertos e que traz a energia do dinheiro, da prosperidade, da fartura. Você tendo essa simpatia na tua casa, vocês nunca mais vão ter problema financeiramente. Então, é uma simpatia pra atrair prosperidade. Prosperidade, fartura, dinheiro. E outra, o citrino, ele trabalha com o cérebro. Ele faz você criar ideias positivas. A pessoa pode estar desempregada, ela vai ter uma ideia, ela vai pra fazer uma entrevista, a pessoa vai olhar pra ela, ela vai ser contratada. E eu mantenho isso onde, na minha casa? Na entrada da casa, no escritório, na sala. Eu gosto de colocar no quarto, né? Por conta pra ter ideias, pra ter o melhor atendimento. E posso deixar lá pro longo período. E deixa lá. Dificilmente isso estoura. É raridade. Se estourar, vamos lá e refaz de novo. Porque alguma energia passou ali. E aí você vai tomar o banho da água da perita. Nós estamos na água minguante. Esse banho, você vai fazer assim. É pegar água, um recipiente, deixa eu pegar aqui. Um recipiente que vocês nunca utilizaram, ou um que você usa pouco. Vai pegar a perita, colocar no meio, duas horas no sol. Toma o banho da cabeça aos pés, mentalizando prosperidade, fartura e o seu emprego. Você vai conseguir e ainda vai deixar uma mensagem pra nós aqui no Mulheres. Maravilhoso. E você pode também mandar essa mensagem diretamente para a Márcia Europeia no telefone 99308-5140. 99308-5140. Ou pelo Instagram e pelo YouTube. Você encontra também Mãe Márcia Europeia. É sempre um prazer muito grande te receber, viu? Prazer o meu. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um ótimo final de semana prolongado pra você, viu? Tá nós, né? Bom descanso. Obrigada, minha linda. Você é a educação.